Eu sou um rato de salum E vou comer o teu queijinho aqui fora Com algum risco para misturar Esse é o meu jeito de amar Eu sou um rato de salum E desde cedo aprendi a me virar Aqui no Velho Oeste só os fortes têm lugar Essa noite eu vou te babar Eu vou te babar Vou te morder até você gritar Eu sou um rato de salum E vou roer a tua calcinha e o teu sutiã Só pra enxergar o teu corpinho Assim posso morrer sem sentir dó nenhum Eu sou um rato de salum E vou entrar no buraquinho do teu porão O sol do deserto me deixou assim Querendo arrumar feito ladrão Eu sou um rato de salum E vou te babar Eu sou um rato de salum E vou te babar Eu sou um rato de salum E vou te babar Vou te morder até você gritar Eu sou um rato de salum E vou te babar Amém